Corre, corre, nas ruas da cidade Corre, corre, mostre sua garra e determinação Corre, corre, a vida é feita de superação Corre, corre, esporte a saúde e a felicidade Corre, corre, nas ruas da cidade Terceira Corrida Tribuna, ruas da cidade, venha correndo se inscrever Patrocínio Samp, primeiro você e Selita, nossa qualidade é a grande diferença